Canal Brega Exclusivo Senta com tudo novinho agora, monta, 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 monta por cima da rua Senta com tudo novinho agora, monta, monta, monta por cima da rua O baile da gaiola pra sentar na pista, eu tô aqui na perna pra sentar na pista Monta, 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 monta por cima da rua Hoje o meia-noite é que começa a putaria, fumaça de beck na mente da novinha Diversão e sexo é tudo que lhe interessa, aqui dentro do baile ela só quer quem tá de peça Pianha safada, passa a roça da chefe No baile é dimensão de todas pirainhas, com beck na mão, louca de balinha Em qualquer situação, se envolve na roxia, ela pensa nisso todo dia Ela pensa nisso todo dia Senta com tudo novinho agora, monta, monta, monta por cima da rua Senta com tudo novinho agora, monta, monta, monta por cima da rua O baile da gaiola pra sentar na pista, eu tô aqui na perna pra sentar na pista Bota, 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 bota por cima da rua Oh, chuchuka